E nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Big U sensação hein Rafinha Big Love É rojão pesado meu xodó Coladinho, coladinho, coladinho Vai Voltado a diarém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro Apaixonado quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Uh! Fundo em verdade, meu ré! Uh! Fundo em verdade, meu rosto 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 em verdade,